A gente vai primeiro ao Maranhão. A polícia está à procura de autores de um sequestro de um empresário que terminou em morte. Segundo a polícia, os autores são a namorada da vítima e o amante dela. Que isso? Triângulo amoroso também? O repórter Diego Costa conta os detalhes aí deste crime. O empresário Chico Paraná foi sequestrado, torturado, morto e teve o corpo ocultado pelos criminosos. As investigações iniciais apontaram que a namorada do empresário, Daiane da Silva Almeida, seria a principal suspeita de ter planejado a morte da vítima. O Anderson Ferreira, que teria um caso amoroso com Daiane, também foi citado nas investigações com envolvimento no crime. Daiane foi presa, o Anderson fugiu e quatro meses após o crime, o corpo de Chico Paraná foi encontrado enterrado na área de Umatagal, no município de Riachão Maranhão, após as investigações. Nesta semana, a justiça concedeu um benefício para a acusada. Ela poderia ficar presa no regime domiciliar. Daiane acabou fugindo e está foragida da justiça. Como era de se prever, ela fugiu do destino da culpa. A gente recebeu essa notícia agora pela manhã. Já foi decretada a prisão preventiva dela. Nós estamos acionando todas as polícias dos estados vizinhos e vamos fazer um trabalho para tentar localizá-la e recapturá-la. O que já ficou demonstrado é que ela é uma pessoa perigosa, uma criminosa, inescrupulosa, assim como o companheiro dela, o Anderson. A polícia também trabalha para localizar e prender o Anderson Ferreira, que continua sendo procurado. Que os dois não merecem estar em outro lugar, a não ser na cadeia por muito tempo. Tanto ele quanto ela e apodreçam os dois na cadeia. É isso que a gente espera. A família da vítima ficou indignada com o benefício que a justiça concedeu para a Daiane. Agora clama pela prisão dos dois autores do crime. A Daiane, ela saiu da cadeia porque a justiça liberou ela e agora ela fugiu da cidade. Aí eu me pergunto, aonde que a gente tem justiça nesse país? Aonde que a gente pode olhar e falar que alguém pode ajudar a gente? Aonde que a gente pode ver e falar que alguém está a nosso favor, que vai fazer justiça? Porque essas pessoas, elas precisam ficar na cadeia. Elas destruíram a minha família, destruíram a minha vida. E elas estão soltas por aí. Com imagens de Gil Silva e Janeto Oliveira. Diego Costa, de Balsas Maranhão, para o Alerta Nacional. Vem cá agora, pertinho de mim, a gente vai conversar sério. Prestou atenção aí na fala da filha da vítima, destruiu a vida dessa família. Um pai de família foi morto, foi assassinado. Eu acho que o trauma maior, além dessa perda, é justamente porque esse homem foi torturado. Agora, sabe por quem? Pela mulher que ele dormia, a mulher que ele amava, premeditou esse assassinato. Para ficar com o amante, não vale a pena, porque está aí agora. A justiça é uma mãe, né? Porque segue ali o Código Penal Brasileiro. Ok, a polícia fez a parte dela. A mulher, que deveria estar cumprindo a prisão domiciliar, aproveitou para fugir. Provavelmente, aí para viver a vida, mas não vai muito longe. A gente espera que a justiça seja feita, poderia muito bem aí cumprir a pena na casa dela, no conforto do lar. Mas tenho certeza que depois dessa aí que ela aprontou agora, ela vai, sabe para onde? Vai ver aí o sol nascer quadrado. Vai para um hotelzinho, né? Penitenciária, porque é o que ela merece. Já pensou, minha gente? A vítima foi assassinada de forma cruel, pela própria namorada. É inadmissível. Isso é para você ter a noção de que o perigo muitas vezes mora ali, ao lado. E você aí nem sabe, muito cuidado com quem você se relaciona. Será que ela achava que ia ser beneficiada? Claro que não, minha gente. Gente, no mundo inteiro é a mesma história. Quando alguém é assassinado, o primeiro suspeito é quem convivia ali maritalmente com a pessoa. Com toda certeza, a polícia vai logo em cima ali do companheiro ou da companheira. Será que ela achou mesmo que ia se safar de uma história como essa? Claro que não. A gente espera em breve mostrar aqui essa mulher recapturada. E mostrar também as imagens dela, para ver se a família pelo menos descansa, porque o luto é eterno. Agora, se agrega o luto aí a essa mulher foragida, claro que a dor é muito maior. Não tem como. Tem que ter essa sensação aí de que realmente a justiça foi feita e é isso que essa família espera.